Quando a gente vai fazer uma viagem, vai para um lugar que não vai há muito tempo de carro, ou até mesmo pela primeira vez, vira e mexe você acaba tomando uma multa, por não saber que naquele ponto tinha um radar, que naquele ponto a velocidade da via era aquela, às vezes a placa não estava bem sinalizada, enfim, várias coisas podem acontecer, até mesmo a distração. E existe um aplicativo que você instala no seu celular e ele te ajuda demais, avisando onde tem radar. Eu recentemente fiz uma viagem e ele me orientou perfeitamente e ele me avisou em todos os pontos. Esse é um aplicativo que também funciona como GPS, igual o Google Maps, igual o Waze. Só que eu particularmente prefiro utilizar o GPS do Waze e usar a função de lembrete de radar desse outro aplicativo que eu vou te mostrar agora como que instala e como que usa. Beleza? Então a ideia aqui não é usar apenas esse aplicativo. A ideia é utilizar ele em conjunto com o aplicativo de GPS que você já está habituado a usar, seja o Google Maps ou então o Waze. Beleza? E aí eu vou mostrar na tela do meu celular aqui só para ficar claro. O Google Maps é esse daqui, você vai poder continuar usando ele, ou no meu caso eu utilizo o Waze e eu posso continuar utilizando ele. A ideia aqui é o quê? Primeira vez a gente vai precisar baixar o aplicativo. Se você tem um celular Android, você vai baixar ele pela Play Store. No meu caso eu estou usando um iPhone, então eu vou na App Store. É a loja de aplicativos do seu celular. É o local onde você baixa aplicativos. E aí chegando aqui, eu vou na parte do buscar. Semelhante ao Android vai ter uma barra de pesquisa. Eu toco o dedo e pesquiso por Radar BOT. Radar BOT e toco para buscar. E ele já me trouxe. É esse aplicativo. Eu vou tocar aqui, olha, para fazer o download dele. Download, se você não sabe, eu vou aproveitar para explicar o quanto acontece aqui. É você pegar algo da internet e colocar dentro do seu celular. Beleza? E as formas seguras de baixar aplicativos, de fazer downloads de aplicativos, já que baixar e download é a mesma coisa, tá? A forma segura de fazer isso é através das lojas de aplicativo do celular. Se você tem um iPhone, é essa loja aqui, que é a App Store. Se você tem um Android, que são celulares das marcas Motorola, Samsung, LG, Xiaomi, se chama Play Store, tá bom? É simbolizado por um triângulo assim, a loja de aplicativos. Beleza? E apesar do nome loja, esse nome acaba confundindo. Mas apesar do nome ser loja, não se preocupe que nem tudo aqui é pago. Na verdade, a maioria dos aplicativos, os principais, são gratuitos, como YouTube e WhatsApp, por exemplo. Beleza? E aí, uma vez que terminou de baixar, pode ver que já aparece a palavra abrir e eu já consigo ver ele aqui também, olha, dentro do meu, né, junto dos meus aplicativos. E aí, quando você for viajar, quando você for pegar a estrada, você abre o aplicativo, espera ele carregar. Aqui você aceita o termo de uso, falando que você tem mais de 18 anos, enfim, você pode ler com calma, eu aceito. Aqui ele pede pra... Deixa eu ler aqui, ó, política de privacidade, ele passa aqui algumas orientações, você pode ler também, eu vou aceitar e fechar. E aqui, ele vai me rastrear algumas informações, não tem problema, você pode permitir que ele te rastreie, tá? Isso aqui é mais pra mostrar anúncios personalizados pra você, já que ele é um aplicativo gratuito, ele, em determinados momentos, vai te mostrar anúncios. E ele pode fazer esses anúncios de forma personalizada, de acordo com aquilo que você tem interesse. Aí você escolhe se você quer rastrear ou não. Eu vou tocar pra não me rastrear, fica a seu critério como fazer. E aí, ele tá pedindo pra eu, pra utilizar o meu GPS, pra ter acesso ao meu GPS. Eu tô compartilhando a tela, mas ele não permite. Mas aqui, olha, você pode ver que ele tá pedindo pra usar o meu GPS, e eu vou tocar aqui pra permitir durante o uso, beleza? Tem duas opções, permitir durante o uso ou permitir uma única vez. Anote aí. Permitir durante o uso. Toda vez que você for usar esse aplicativo, você vai permitir, ele já vai ter essa permissão automática. E aí eu permiti, e aí ele volta a mostrar a tela igual pra vocês aí, tá bom? É só porque eu tô compartilhando, ele não mostrou aquela parte. Espera ele carregar. E aqui, ele fala que tá tudo certinho. Vou tocar aqui em seguinte, botãozinho azul. Azul, azul, azul. Depois você pode ler com calma e vamos começar. Aqui ele tá mostrando um anúncio. Eu toco no X. Pronto. A partir de agora, o que eu posso fazer? Eu posso fechar o aplicativo. Fechar que eu falo assim, olha. Saí dessa tela, abri o meu Waze aqui, por exemplo. E colocar pra onde que eu quero ir. Ah, eu quero ir pra, sei lá, Rio de Janeiro. Coloquei pra ir pelo Waze. A ideia não é mostrar como que eu uso o Waze aqui, tá? Eu tô só dando uma ideia geral. Mas aí tá aqui, olha. Posso começar a utilizar o Waze. E se eu passar em um radar, ou se tiver um quebra-mola, porque ele também me avisa sobre lombada, tá? Isso é uma coisa que outros aplicativos não avisam. Esse daqui, ele avisa, o RadarBot avisa sobre radar e também lombada. Olha só, por exemplo, ele fala que a 876 metros tem uma lombada. Olha só, lombada na via. E aí ele mostrou também que a 2 quilômetros tem um radar de 40 quilômetros por hora. Então, ele traz essas informações que são bem interessantes pra evitar que você pule um quebra-mola, uma lombada, e tome multa passando acima da velocidade em radar. Pessoal, como o seu celular foi feito pra realmente facilitar a sua vida, e que um simples aplicativo pode evitar que você sofra uma multa? Pode evitar que você pule um quebra-mola e danifique alguma peça do seu carro? Ou até mesmo machuque alguém dentro do carro, falando agora da questão de segurança? Tá vendo como é importante saber usar o celular sem medo e sem depender dos outros?